Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Certo Rosa branca lá em cima da cava Só alegria Os meninos não vieram hoje, né Já já nós ficamos sabendo porque foi, né Vamos fazer o vídeo com a dona Luzinete Eita, meu povo Terreninho todo limpinho, varreram o terreno todo, graças a Deus Tá tudo organizado É, show papai Vamos lá, né Vamos descer Vamos descer Cuida, 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 cuida É isso aí, meu povo Bom dia, bom dia, bom dia Segura esse pão aqui Me dê sal aí que eu vou prestar pra eu colar um negócio aqui, né Que eu cheguei aqui e quebrou Quebrou aqui, ó Aí eu vou colar com o supermônio, botar um salzinho Diz que botar um salzinho fica bom, né Luzinete, bom dia, como é que a senhora está? Tá melhorzinha da perna? Tá melhor Tá melhor? Tá, graças a Deus, né Olha, pessoal Olha que coisinha mais linda, ó Olha, olha Olha como isso é lindo É lindo demais, ó Cuida, 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 cuida Vamos levando os andamos aí, pessoal Levando os andamos Pra entregar o pessoal do gesso lá E vamos que vamos Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tudo limpinho, organizado, ó Dando Luzinete Mandou limpar tudo aqui, ó Mais se virindo Mandou não, limpou mais se virindo aí, ó Vamos olhar aqui como é que está, ó Graças a Deus Sábado os meninos colocaram o gesso aqui na casa Hoje é segunda-feira, né Pessoal, o menino não vinha trabalhar aqui hoje, né Já já vou dizer a vocês o motivo, né Ainda tem um cimentinho aqui ainda Quatro sacos Sobrou um gesso ali ainda Olha aí Olha aí Como é que está ficando Vamos acompanhando aí, passo a passo Resiste aqui, ó Resiste de gaveta Resiste de pressão Chuveiro Aqui ainda está no piso grosso, né Concretado Mas se Deus quiser, logo, logo Vai estar Com o piso Já preparado Para colocar a cerâmica Como aqui, graças a Deus Vai ter cerâmica Nessa casa do Dando Luzinete Fé em Deus Fé em Deus Ó Show, papai Show de bola Vamos Vamos cuidar Bom dia, bom dia, meu povo Segunda-feira Um bom início de semana Para todos vocês Estamos aqui na Cardona Luzinete Os meninos não vinham trabalhar aqui Por quê? Porque faltou recurso, pessoal Faltou recurso Um pouco do recurso aqui na Cardona Luzinete Para a gente dar continuidade Mas se Deus quiser Vai dar certo Então, ó Esses são os valores Que entrou em caixa Certo? Eu vou passar tudo para vocês Esses valores que eu falo aqui Nesse resumo aqui Que é um rascunho que eu faço Eu Quando eu chego aqui Para fazer os vídeos Que tem doação Eu venho Falar a vocês O valor que entrou em caixa E passo para cá E guardo aquele papel Que eu falei em vídeo O nome das pessoas Aí eu coloco aqui Só os valores Certo? E outra Queria Deixar bem claro para vocês Aqui, Dona Luzinete O pessoal quer Que a senhora olhe para frente Né? Estou valendo As bênçãos Vem do céu Não vem do chão não Viu? Então, ó Levanta a cabeça Que Deus é bom Deus é maravilhoso Né? E logo Se Deus quiser A gente vai perder na sua casa Tenha fé Tenha fé Vai dar certo Então, ok Deixa eu explicar a vocês É Ó, o Carlão está ali O Carlão chegou agora Chegou Pessoal, peço a vocês Encarecidamente Que não deposite Dinheiro na conta do canal E não avise Certo? Então, todos os valores Que vocês depositarem Avisem no WhatsApp Certo? Que vocês depositaram Porque se vocês Mandarem o dinheiro E não avisarem Aquele dinheiro vai ficar na conta Certo? Aí eu não vou saber Para quem Eu repasso aquele dinheiro Então, todos os valores Que vocês fizerem Depostar em conta Certo? Vocês tem que avisar No WhatsApp do canal Na descrição do vídeo Tem todos os dados Bancário E telefone Para vocês Encarem em contato Certo? Para vocês Informar O depósito de vocês E para quem é O nome de vocês Certo? Porque não é o foco Do canal Reforma aqui Não é receber dinheiro Que a gente não sabe Para onde vai Então, a gente coloca Famílias Para ser ajudada Então, cada um de vocês Que quem quiser ajudar Vocês vão lá Deposita E tem que avisar Certo? Ó Eu estou mandando Esse comprovante aí Que eu fiz um depósito Para a dona Luzinete Para a dona Ilma E para outros E outros E outros Que a gente coloca no vídeo Então, não depositem dinheiro E fiquem calados Não Certo? Porque tem muita gente Que depositam dinheiro E fica calado E fica lá nos comentários Dizendo Ah, eu depositei Tanto tal dia Não vi meu nome Ser chamado Então, para que isso Não ocorra Porque o foco Não é esse O foco é todos os valores Que vocês depositam Vocês Saberem Para onde foi Para quem foi E o nome de vocês citados Se for o caso Vocês queiram Que se recitarem Se não Só o nome da cidade Mas o valor é importante A gente citar Certo? Para que? Para a gente ter a transparência Do canal Teve até um comentário Que o pessoal Que teve um comentário Eu vou até responder Esse comentário, né? Que a pessoa disse 347 mil seguidores Será que Só esses Que eles falam O nome Deposita? Pode ter certeza Que só esses Porque Pessoas não depositam Dinheiro assim Para não saber Para onde vai Né? Então As pessoas Que dão para o canal É justamente As pessoas Que a gente fala o nome E quando a gente Não fala o nome A gente fala o valor E o anonimato Daquela pessoa Aquela pessoa Quer ser anônima Aquela pessoa Quer que chame Uma amiga De tal cidade O valor tal Então preste bem atenção Para que você Não julgue As pessoas Certo? Então todo valor Que entra na conta É determinado Para família tal Família tal Família tal E família tal Que a gente está Ajudando Certo? Então o pléps Do canal Reforma Aqui de momento nenhum Fica com nenhum Valor de vocês Você vê a prestação De conta Você vê o empenho Do canal Certo? Vê o que está sendo feito Vê o que está sendo gastado Então não tem nenhum motivo De vocês E outros Se vocês tiverm alguma dúvida Não tem um telefone aí Entre em contato com a gente Que a gente tira A dúvida de vocês Porque tem muitas pessoas Que é curioso Não assiste o canal Não assiste os vídeos Assiste uma parte do vídeo E já quer É... Falar muita besteira Né? Então isso aqui Esses valores aqui Que eles encaixam Esses valores que saem É o que mais me preocupa São o dinheiro Que vocês mandam Por quê? Porque isso é uma coisa séria Isso é uma coisa seríssima Que é mexer Com o dinheiro De vocês Do próximo Entendeu? Então vocês É quem ajuda a família Eu só chego aqui E faço um vídeo Coloco material Para o pessoal trabalhar Coloco o vídeo Para vocês Assistir Certo? Então o meu papel Esses valores Que entra em caixa aqui Eu tenho por obrigação De chegar aqui E mostrar para vocês Entendeu? Para a gente ter A transparência Do canal E outra E a credibilidade Porque a partir do momento Que eu começar A fazer coisa errada Com esses valores aqui Eu não vou fazer casa Eu não vou entregar casa Eu não vou terminar casa Porque vai faltar recurso Por quê? Porque alguém Desviou o dinheiro Do canal Entendeu? Então isso aqui É uma coisa muito séria É o que mais eu me preocupo É com os valores Que entram no canal Reforma Aqui Com a prestação de conta Com vocês Não só vocês que doam Mas vocês também Que assistem o canal Que acompanham o canal E sabem da transparência Do canal Certo? Então muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E deixa eu falar aqui Esses valores Então Valores que entrou em caixa Do dia 15 Do 10 A dia 2 Ou Dia 15 do 10 E hoje É Dia 21 Então do dia 15 do 10 A dia 21 É Esse relatório E hoje É dia 21 Do 11 Então vamos lá 301 reais 4.889 460 170 Que foi o dinheiro Da gasolina Que eu ganhei Repassei para a dona Luz Neto 133 E 65 327 230 E 1800 Certo? Então esses foram O valor que entrou em caixa Que deu um valor De 8.311 reais Certo? Agora vamos lá Vamos lá para a saída Saída 405 reais Cimento 418 reais Canos E conexões 19 reais Cola E adaptadores 360 reais Cimento 1.050 reais Mão de obra 1.400 reais Portas e janela 115 reais A janela da cozinha 64 reais Um saco de gesso e prego 180 reais Laje do banheiro 510 reais Caixa de portas De madeira Que foi a caixa de portas Que a gente colocou aqui Nos quartos E no banheiro 600 reais Uma carrada de areia Lá em Ilma Você viu Aqui a diferença 600 reais Uma carrada de areia Para cá Lá em Ilma Eu paguei 480 Por quê? Porque é praticamente Dentro da cidade Só é o quê? Só é 10 quilômetros Da cidade Então Os caras Quando pegaram a areia Eles passam na porta E aqui não Aqui eles tem que rodar Quase 50 quilômetros 50 e poucos quilômetros Mais ou menos Para vir e deixar a areia aqui Então Além deles Cobrar a areia Ainda cobra O freto 600 reais Então 200 reais Que foi mais uma janela Que eu comprei por fora Que eu tinha esquecido De comprar 435 Foi cimento Gesso E caixinha De Essas caixinhas Amarelinhas 150 reais Foi As 250 telhas Que eu comprei Que faltou aqui na coberta E eu comprei 250 reais Foi a mão de obra Do Alexista 530 reais Foi a caixa de água E as conexãozinhas Da caixa de água Que eu comprei E mil reais De mão de obra E 776 reais Que foi O gesso da casa Completo O forro de gesso 400 reais Foi a mão de obra Do pessoal do gesso Certo? Então para você ver Eu gastei No gesso Aqui dessa casa 1.276 reais 1.276 reais 1.276 reais Certo? Então totalizando Os valores de gasto 8.864 Então menos 8.311 Que é o valor Que tinha em caixa Que o valor que entrou Então ficou Então ficou um saldo Negativo É um rascunho É um rascunho meu Certo? Mas se Deus quiser Deus vai Tocar no coração De outras pessoas De mais pessoas Para ajudar Mais essa família Que a gente possa Vim e terminar E concluir Eu coloquei os meninos Lá para Para a dona Ilma Hoje Porque lá Tem o dinheiro em caixa Então Como lá tem o dinheiro em caixa Eu botei o vinho para lá Como aqui estava O saldo negativo Aí eu dei uma paradinha aqui Mas se Deus quiser A gente vai votar Vai concluir Vai entregar E vai abençoar Mais uma família Através dos anjos Do canal Reforma E qualquer dúvida Pessoal Se você estiver Vem aqui No meu WhatsApp Se vocês quiserem perguntar Eu tiro as dúvidas De vocês Entendeu? Então Muito obrigado Muito obrigado E fica a vontade Aí dona Luznet Dona Cláudia Ô Cláudia Carla Muito obrigado A todos Estou terminando Minha casinha Se viril Estou terminando De fazer o terreiro Estou dando Graças a Deus A todos Porque sonho Nunca ia ser realizado Agora eu Ter você E Deus Que caiu na minha vida Que eu nem conhecia Mas Através do canal Dele Chegou Minha casinha Calma do céu Muito obrigado A todos Fica aí Fica aí Tem calma Tem calma Muito obrigado Por tudo Obrigada a você Também Porque Graças a você O sonho de mãe Está terminando De se realizar Falta pouco Falta bem pouquinho Em fé De Deus A gente chega lá Com certeza Muita luta Muitos sacrifícios Com muito amor Com muito carinho A gente chega lá Ah Sebirinho Não fala nada Também Vai falar o que Meu filho Fala o que Então Agradecer Diga Ô meu povo Eu estou cansado Varri o terreiro Todinho hoje Limpei a casa A casa Limpei Eu deixei Tão limpinho Diga Eu estou na coragem Meu povo Não posso nem Falar mal Diga Eu estou na coragem Meu povo Estou emocionado Muito emocionado Vou chorar Você vai chorar Não Eita Meu povo Vê essa alegria Cuida Carla Carla fica morrendo E ri Não eu Mas se virindo aqui Aqui é essa alegria Pessoal Se virindo Uma pessoa boa Humilde Simples Carla Dona Luz Neto E vocês que puderam ajudar Ajudar aí Essa família E vai ajudar Mais e mais Mais pessoas Que a gente vai colocar No live Para vocês Estamos juntos É show papai É show Se virindo É só botei eu Pelo meio Você ó Se virindo Você é a alegria Desse canal hoje Você O pessoal disso Se virindo é muito engraçado Se virindo é a alegria Desse canal É Se virindo é gente boa Importante No canal É Estamos juntos É show papai E Carla O pessoal gosta muito De Carla também Dona Luz Neto Dos filhos Dos netos E estamos aí Na luta Luz Neto